Ok, primeiro ano, eu vou só explicar uma atividade extra que vai para vocês, para que quando vocês recebam, vocês consigam ter clareza com relação ao que vocês têm que fazer, ok? Ok, então, a atividade que vocês vão receber são essas duas páginas aqui, elas são uma revisão do que a gente, grosso modo, do que a gente viu até agora, a gente chama de Picture Dictionary, alguns chamam de Picture Dictionary também, Picture Dictionary, que é, não se preocupe que vocês vão ver a atividade de maneira ampliada, vocês vão ter a cópia na mão, mas aqui eu queria mostrar as duas atividades para vocês verem, depois vocês vão poder lê-las com a cópia que vai ser mandada para vocês, tá? Então, Picture Dictionary é um dicionário de fotos, de figuras, então, existe uma palavra em inglês que é Pictionary, que junta as duas, né? Então, essa aqui é da lição 1, que a gente viu, que era Classroom Objects, e o segundo aspecto é Stationary, o que é Stationary? o material escolar, então, são palavras concretas, que você consegue visualizar, para você ver como escreve, a gente já viu, mas aí agora fica registrado, né? Então, bag, bin, board, book, chair, cupboard, dask, door, post, window. Então, Stationary, nós temos Pen, Pencil, Pencilcase, Pencil Sharpener, Rubber, e Ruler. Então, nós temos várias palavras, e o Blue Crew está perguntando, fazendo uma pergunta para nós. What are your favorite words? What are your favorite words? Favorite. Ah, outra daquelas palavras parecidas com o português, né? Favorite. 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 Favorito. Favorite. Ah, então, quais são as suas palavras favoritas? Você vai olhar, vai procurar, e aí você vai escrever aqui, ó, quatro palavras favoritas. Duas. Cada uma vai ter uma. Tá? Qual o objetivo? Você buscar, olhar, ver qual é. Ah, eu gosto dessa porque tem dois W. Ah, coloca, não interessa por quê. Ah, eu gosto dessa porque, qual é a pronúncia? Bin, bin, não é engraçado? Bin, bin, coloca, certo? Ah, o que você gosta, tá? Na segunda atividade que vocês vão receber é sobre a segunda lição. Mesma coisa. O family, dictionary e adjectives. São as qualidades. Então, primeiro, pronúncia. Auntie, brother, cousin, dad, grandma, grandpa, mom, sister, twin e uncle. Ok? Lembra que o Twitter, eu voltei lá na explicação, eu mostrei que eram os dois iguais, né? Gênero. Ah, aí tem das qualidades da família. Quais foram as coisas que a gente aprendeu? Handsome. Old. Pretty. Short. Tall. Young. Brown. E aí, o grupo, perguntando no palavra. What are your favorite words? Ok?